Um abraço pra você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Hoje nós vamos tabelar com um ex-jogador, quando era atleta, ele fez sucesso por onde passou, participou de uma das melhores campanhas do Goiás na história do time no Campeonato Brasileiro da Série A, jogou muito bem, fez campanhas fantásticas da portuguesa, passou pelo Botafogo, passou pelo Corinthians, pelo futebol japonês com muito brilhantismo e agora inicia uma carreira de treinador de futebol de uma forma brilhante e também muito promissora. Hoje nós vamos tabelar com o Augusto César, o Augusto, ex-jogador do Goiás. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, André. Estamos aqui pra falar um pouquinho da minha vida, apesar de ter feito o resumo todo da minha vida, da minha carreira, e estamos aqui pra dialogar e falar um pouquinho dessa carreira. Augusto Pedro de Souza, né? É, Augusto Pedro de Souza, nascido em Brasília, né, nascido no Gama, né, é uma cidade que eu tenho um grande orgulho, que eu tenho um carinho muito grande. É, quem é, qual o nome de sua mãe? Judite Raimunda, Judite Raimunda do Espírito Santo. Judite Raimunda do Espírito Santo. É, e o meu pai é Pedro Francisco de Souza. Eles vêm de onde? Eles são do Piauí. Do Piauí? Eles são nordestinos, por isso que eu tenho esse sotaque meio nordestino, né, cabeça um pouquinho chata, acho que é por isso. Eles vieram de lá pra tentar a vida em Brasília? É, vieram pra construir Brasília na época, é, vieram, vieram na construção de Brasília, aquele boom que teve, né, que tá tendo muito emprego, muita coisa em Brasília, e eles vieram pra trabalhar e ficaram residindo lá e foi onde eu nasci. Qual é o nome da mãe mesmo, é? Judite Raimunda. Judite, me fala sobre o nome Judite, o que ela faz. Minha mãe hoje é aposentada, minha mãe, meu pai é aposentado, meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 78 anos, minha mãe é aposentada, fica o dia todo em casa, gosta muito de costurar, né, e meu pai tá muito doente hoje pelo, pelo, acho que pela idade, né, pelos problemas que teve é, do, do ano passado pra cá, né, tá muito doente, mas a gente tem cuidado dele. E tem irmãos? Tenho, tenho um irmão, tenho, é, na verdade, nas nossas famílias são 11, mas aí como faleceu, é, a minha irmã mais velha, faleceu o meu irmão ano passado, foi uma perda muito grande, que meu irmão foi jogador de futebol, inclusive ele jogou comigo no Goiás, o Sebastião Lapola, levou ele pro Catar, ele jogou 10 anos no Catar. Qual é o nome dele? É, Oswaldo. Oswaldo. É, ele jogou 10 anos no Catar, teve uma, uma carreira muito boa, muito promissora, sabe, muito bom jogador, é, tinha 1,92m, chegou a jogar também no Anápolis, foi até capitão do Anápolis com 19 anos apenas, e era, era o meu companheiro, quando eu tava na época no Japão, ele tava no Catar, a gente sempre se comunicava, e ano passado ele, ele teve uma dor muito grande no coração e correu pro hospital e, e o, 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 um vaso se rompeu e pegou uma parte muito grande do coração dele e ele não resistiu depois de dois dias faleceu. Nossa, e novo, né? Novo, 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 28 anos. Caramba, nossa, lamentável, e era muito grande. E, como é que foi a sua infância lá no Gama? Rapaz, minha infância foi sempre na rua, né, porque meu pai, minha mãe trabalhava, minha mãe trabalhava, né, fora, costurava fora, e meu pai também saía às 5 horas da manhã pra construção civil, e a gente ficava, os nossos irmãos cuidavam da gente, então, como brigava muito em casa, e ficava o dia todo na rua, aí eu ia na rua caçar passarinho, jogar golzinho na rua, que era o dia todo aquilo, sabe? Você caçava passarinho com estilingue? Era com estilingue, era com estilingue na época, não tinha negócio de espingarda, isso não tinha não, era só no estilingue, e eu tenho, eu acho que, eu creio que eu tenho uma habilidade muito grande até hoje. Não é uma judiação, não? Hoje, hoje, eu sou apaixonado por pássaro, eu acho que, pela infância que eu tive, que eu caçava antes passarinho pra comer, mas que era o tempo que eu comia carne, era quando eu matava passarinho, se eu não tivesse uma pontaria muito boa, se eu não tivesse uma pontaria muito boa, acho que eu não comeria carne, então, eu sempre tive que ter uma pontaria muito boa no estilingue, e hoje, hoje, eu sou apaixonado por passarinho, ali no Goiás, eu gosto do treinamento, eu chego mais ou menos 20 minutos, 30 minutos antes, e ando ali no Goiás, no CT, onde nós treinamos, e eu vejo, eu consigo contar a quantidade de passarinho ali, é... Você imagina, ah, eu com estilingue... Não, 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 isso não, porque eu sou apaixonado por passarinho hoje, sabe? Inclusive, tem um gavião que come os passarinhos, eu tenho raiva desse gavião, a minha raiva ali no CT é só desse gavião, porque ele come os passarinhos, aí você vê canário, você vê tucano, e eu conheço, hoje, eu consigo conhecer os pássaros do Centro-Oeste, que é os que eu sempre caçava, eu consigo conhecê-los pelo voo, cada um tem sua característica de voar, né? A rolinha voa, bate a asa muito rápido, o tucano bate a asa, para, bate a asa, para, então, eu, de tanto caçar pássaro, de olhar passarinho, eu conheço as características de voo de cada um, e hoje eu sou apaixonado por pássaro e eu lamento muito a minha infância, eu acho que foi a necessidade que causou isso. E na sua infância estava o futebol? Estava, era na minha rua, né, tinha um quadrado, né, a rua era feito assim, tinha um quadrado no fundo, e era onde tinha muito, muito gozozinho, todos os dias, quando tazinha que estava fresquinho, aí vinha o menino da rua e colocava as traves, aí começava a juntar os meninos, aí começava a juntar, daqui a pouco estava lotado, e todo ano tinha esse racha lá, que a cobra fumava mesmo, era muita gente, aí tinha golzinho, foi onde eu comecei a jogar, a gente jogava todo dia aquilo, todo dia aquilo, e no sábado, que era o clássico, o clássico era o sábado, que o sábado ia grande e pequeno, e nós jogávamos no time junto com os grandes, né, e foi onde eu, foi o meu primeiro apelido, que foi conhecido como Cuscuz, porque eu acordava cedo, né, acordava cedo e atrasado, papelada lá, o jogo lá, que se chegasse, tinha que esperar três, quatro próximos, aí eu pegava e passava na cozinha, já corria, já pegava o Cuscuz, saia correndo com o Cuscuz na mão e comendo, todo dia, no sábado pela manhã, eu chegava comendo o Cuscuz, os caras já sabiam, né, aí eu chegava gritando, pô, não é minha, o Cuscuz saindo, e com isso, e com isso colocaram meu apelido de Cuscuz, mas era meu apelido de infância. Então, futebol era o tempo todo, era o tempo todo, era futebol e andando no Cerrado, no Cerrado de Brasília, então, foi a minha infância. E escola? Escola não era muito bom, não, não era muito fã, não, mas cheguei a terminar o segundo grau, né, não cheguei a entrar na universidade pela condição financeira, mas cheguei a terminar, mas não gostava muito não, sabe, só gostava quando era educação física e quando tinha golzinho no intervalo. Você já planejava ser jogador de futebol ou não? Olha, eu sonhava, eu acho que era o plano do, eu acho que é o sonho, né, e o sonho de toda criança, né, ser jogador de futebol. Eu tinha um sonho, mas era muito distante, sabe, o que eu planejava era muito distante. Eu lembro que quando eu fui para o Gama a primeira vez, que o primeiro teste meu que eu fiz no profissional, que eu passei, que eu trabalhava de office boy no Ministério da Educação, aí na minha férias eu fui fazer o teste. Aí eu, quando os caras me deram uma chuteira e falaram que iam me dar o salário mínimo, eu falava bem assim, cara, mas nunca eu quero sair do Gama, eu quero terminar a minha carreira aqui, porque eu tinha ganho uma chuteira nova, nunca tinha calçado uma chuteira nova, um tênis novo, nunca tinha calçado. Então eu falei, nossa, era... E o salário mínimo também era uma coisa... Era uma fortuna, eu ganhava, para você ter uma ideia, André, eu ganhava 75% do salário mínimo, que eu trabalhava de office boy, eu ganhava 75% do salário mínimo, e trabalhava o dia todo. Então era um salário mínimo. Chuteira, e fazer o que você gostava, para mim era uma coisa extraordinária. Mas eu... Engraçado que quando eu comecei a... Eu trabalhava no Ministério da Educação, quando eu saí nas minhas férias para fazer o teste no Gama, meu pai e minha mãe me bateram, porque eu saí, porque meu irmão começou como office boy, e ele era chefe de sessão, e eles queriam a mesma coisa para mim. Aí eles pegavam e falavam, mas Augusto, como é que você vai fazer isso, largar o emprego, alguma coisa... Futebol nunca deu comida para ninguém aqui na sua casa. E me criticaram muito, por isso que eu fiz o teste nas minhas férias, e depois que eu passei, que me deram o salário mínimo, eu cheguei, no primeiro salário mínimo que eu recebi, eu cheguei chorando em casa, e dei para o meu pai e para a minha mãe. Foi? Foi, eu dei para eles chorando, assim, aqui, ó, mãe, no meu primeiro salário do time que eu estava lá, é bem mais, dá para ajudar alguma coisa aqui em casa e tal, e dei para eles. E eles? Ah, eles ficaram contentes demais. Foi? Foi, começaram a apoiar, começaram a apoiar, e minha carreira foi crescendo, crescendo. Eles iam torcer para você lá? Não, eles não tinham coragem. Não tinha coragem, não? Nem um dos dois, nunca vi no jogo meu. Ah, é? Nunca vi. Porque senão não aguentava de nervosismo. É, não aguentava. Eles nunca assistiram o jogo meu. Nunca foram no estádio, assim, eles viam na televisão, mas no estádio nunca foram. Nunca, nunca era. Pela televisão é aquele nervosismo, assim? É, eles assistiam, mas nunca foram no estádio. É, isso aí. Daqui a pouco você vai contar mais da sua história, principalmente sobre isso aí, de nunca ter jogado em categoria de base. E eu isso também. Já ter ido direto para o profissional. Augusto nunca foi jogador de júnior, Augusto nunca foi jogador do juvenil, já foi direto para o profissional e ele vai contar como é que ele veio parar aqui no estado de Goiás. Daqui a pouco a gente volta tabelando com Augusto César, técnico do Sub-20, ex-lateral esquerdo do Goiás. Marambão aqui é o país... Marambão aqui é o país... Marambão aqui é o país... Agora é hora, noite e alegria. Oi! Produtos de limpeza é 3A, concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá, você! Vem pra cá, você! Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha para cá você, Avenida Perimetral Norte. E 3A, ou melhor que A. Estamos de volta, tabelando com Augusto César, ex-lateral do Goiás, hoje técnico da equipe sub-20, daqui a pouco ele vai falar sobre esse trabalho que já começou com algumas conquistas importantes, com campanhas importantes e também o mais importante, revelação de jogadores. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso. Você começou no Gama, né? Você disse que fez um teste lá, nunca tinha sido jogador de júnior. Isso de alguma forma fez falta ou não? Não. Assim, em alguns jogos sim, mas eu acho que a vontade de ser jogador de ser atleta profissional, de jogar num grande centro, o que não fiz anterior, essa vontade era muito grande. Então, no treinamento eu me dedicava muito, coisas que eu nunca tive categoria de base. Então, foi muito rápido a minha ascensão profissional, foi muito rápido a minha ascensão. E com isso, a vontade era maior, acho que maior do que quem fez toda a categoria de base, sabe? A minha vontade era maior, porque eu tinha que superar muita coisa, muita deficiência eu tive que superar. Isso não fez falta, mas... E alguns detalhes que veio, por exemplo, eu não chutar com a perna direita, isso me atrapalhou muito eu não ter feito a categoria de base, sabe? Eu lamento muito, tem um jogador chamado Leônidas no Sub-20, que ele termina um projeto que o Goiás tem, né? De o jogador que tem a deficiência trabalhar só a deficiência em outro período, sabe? E isso vai ajudar muito o Goiás, está ajudando muito esse Leônidas, que é canhoto, mas tem uma deficiência muito grande na perna direita. E eu, nos jogos... Você olha e fala que esse é o Augusto. É, verdade, verdade. Verdade, que é canhoto, não usa a direita para nada. Então é uma deficiência. E esse projeto agora do Goiás, o projeto é Avançar, que se chama, prioriza isso. A deficiência que você tem, você vai trabalhar. Se o cara tem a deficiência em cabeceio, vai trabalhar o cabeceio. Não no período, vai fazer o trabalho normal com os outros jogadores, mas a sua deficiência vai trabalhar no período da tarde. Esse Leônidas tem deficiência na perna direita, vai trabalhar à tarde, trabalha treinando normal com todo mundo, mas à tarde faz o treinamento com a perna direita. É um projeto muito bom, sabe? É muito louvável, né? E eu sinto que a categoria de base, em alguns lances na minha vida profissional, alguns fundamentos me atrapalharam. Quer ver, por exemplo, nos jogos, quando eu levava em cima do lateral, eu só driblava para a esquerda, mais para a esquerda, porque quando eu driblava para a direita, eu não conseguia finalizar. E muitas e muitas vezes, em jogos difíceis, que você não tem espaço, que no momento você dribla para cá, quando vai chutar, cadê a perna? Muitos e muitos gols, muitos e muitos lances, eu perdi por falta de um detalhezinho, que é você conseguir dar um passe bom com a perna direita, chutar com a perna direita. Então, isso me atrapalhou muito, atrapalhou muito a minha carreira, sabe? Eu acho que se eu tivesse treinado esse aspecto, minha carreira teria sido mais promissora ainda. No decorrer dos anos, você trabalhou esse fundamento? Desenvolveu? Não, não. Terminou a carreira com... Não, porque eu treinava e não conseguia. O povo já está com 22, 23 anos, já estava no profissional. A gente treinava, mas não é a mesma coisa. Eu já não tinha o jeito de bater, sabe? Não ajeitava o corpo direito para bater na bola, sabe? Não pegava a bola direito. Com a esquerda era uma facilidade muito grande. Com a direita, mesmo treinando direto, não conseguia. E aí, eu me lembro de você no Pires do Rio. Você, o Evandro, um time muito bom, né? Que tinha no Pires do Rio, né? É. Me lembro que tinha um jogo lá, o estádio do lado do cemitério, né? Exatamente, derrubei muita cruz ali. Foi? Derrubei muita cruz, porque eu era atacante. Eu comecei minha carreira como atacante, né? Porque eu jogava o amador, eu jogava o amador e engraçado que eu fui do amador direto para o profissional. Eu fui fazer teste no profissional com 17 anos e já fiquei direto. Nunca tive categoria de base. Fui direto para o amador e eu era atacante. Aí, do Gama, nós fomos campeões do Gama, na cidade esportiva do Gama. Aí, o Orlando Lelé foi para o Pires do Rio. Ah, tá. Aí, o Pires do Rio estava na segunda divisão do campeonato goiano, subiu para a primeira. Aí, como tinha que fazer um time melhor na primeira, aí chamou a gente. Aí, eu fui para lá. Aí, foi eu, Evandro e Zoca. Era o ataque. Era Evandro, Zoca e eu como atacante. Era dois pelo lado e eu como atacante. O Evandro não era pelo lado esquerdo? É, Evandro pela esquerda, Zoca pela direita e eu de atacante. E você no meio, centroavante. É, eu era centroavante. Estou falando que eu derrubei muita cruz, porque eu driblava, ia chutar de direita, né? Minha direita não era muito boa. No outro dia, tinha alguém arrumando a cruz lá. Aí, sempre o pessoal... E que era do lado do cemitério, né? No fundo do gol, é o cemitério, né? Eu me lembro de ter uma história de um radialista de Caldas Novas, que foi narrar um jogo lá em Pires do Rio, né? Falando, estão aqui no estádio municipal de Pires do Rio, que fica do lado do cemitério onde vivem os mortos. O Orlando Lelé era uma figura, né? Era, era, era. Muito bom treinador, sabe, na época. Aí ele pegou e levou a gente pra lá e começou a fazer o time. E lá você destacou pra vir pro Goiás. Exatamente. É, nós... Porque nosso time foi muito bem. Nós éramos... Nós chegamos a liderar o Campeonato Goiano, um time que estava subindo da segunda pra primeira divisão, né? E jogamos duas vezes com o Goiás. O primeiro jogo aqui no Serra Dourada, o Altamiro do Goiás, falando que o Goiás estava muito bem, o Pires do Rio tinha acabado de subir pra primeira divisão. Então o jogo no Serra Dourada era barbada. O Goiás ganhava fácil, né? Aí ele estava lá no Araguaia pescando, ligou o rádio, 1x0 aqui no Serra Dourada. Aí ele, beleza, ligou o rádio. Daqui a pouco, no finalzinho pra ouvir os comentários, ele disse que ligou, 3x0. Ele, ô, beleza, conseguimos ganhar, tal, tal. Aí quando ele foi ver, 3x0, Pupires do Rio. Ele conta essa história e ficou espantado com aquilo. E nós ganhamos, jogamos duas vezes com o Goiás, ganhamos a primeira no Serra Dourada de 3x0. E fomos jogar lá, lá no nosso campo, ganhamos de 1x0. Gol meu também, fiz o gol aqui no Serra Dourada e também fiz o gol lá. E fizemos um campeonato muito bom. Mas infelizmente empatamos fora de casa e ficamos fora da final e não fomos campeões. Mas chegamos, se eu não me engano, no segundo ou terceiro lugar no campeonato goiano. Um time que tinha acabado de subir da segunda divisão. Aí foi onde eu tive algumas propostas de um time do interior de São Paulo. Aí depois o Goiás fez a proposta. O Orlando do Lelé pegou e me vendeu. Aí eu peguei, fui vendido pro Goiás. Seu ali me comprou e eu vim pro Goiás. Você era do Gama? Não, eu tinha passe livre. Na época tinha passe, você era preso ao clube. Hoje é bom demais. Você ia ganhar dinheiro demais, né? Hoje era bom demais. Apesar que no peso do Rio eu não ganhava nada. Mas era bom demais. A lei mudou, acho que ficou muito bom pro jogador de futebol. Ele vale aquilo que é proporcional ao salário dele, né? Se a multa é alta é porque o salário é bom, né? Exatamente. Então isso ajudou muito. Antes a gente ia preso e ficava cinco meses sem contato. Ficava cinco meses no clube lá. Não podia sair. Não podia sair. Aí no Goiás, aí peguei e vim pro Goiás. Vim pro Goiás como atacante, como meia. E jogava nas duas posições. Aí fiquei vim pro Goiás contratado. Isso foi em 92, né? Foi em 92, exatamente. O time não tava bom, não, né? Quando você veio, eu acho que... O time tinha jogadores bons. Tinha jogador bom, né? Tinha Wallace, tinha Luvanô. Ah, ruim foi em 93 que caiu, né? Foi, foi, foi. Tinha Luvanô, tinha Cacau. Tinha Luvanô, Cacau, quer ver? Pegou um pessoal bom, hein? Wallace, Batata, acho que Guará. O Guará tava na época. Então era assim, era um time. Eram jogadores daqui, né? Do estado, mas era um time bom. 93 é que foi mal, né? Caiu, foi, caiu. E logo em seguida, no outro ano, nós subimos. E 93 por que caiu? Ah, lembrei. A CBF fez módulos amarelos, módulo não sei o quê, módulo laranja. Foi, foi. É, módulo rosa. Módulo rosa era só o São Paulo que participava, entendeu? Desculpa o São Paulino. Aí tinha os módulos, você lembra, né? Tinha os módulos, né? E tinha os módulos e nesses módulos eram jogos, aí uma parte, aí colocou uma parte melhor pra um lado, a outra parte pro outro, tal, tal, tal. Fez com aquilo, com aquela jogaiada toda, o Goiás caiu. Foi. Não era com o time que era ruim, mas foi a maneira, a fórmula que fizeram, né? Aí o Goiás caiu. Mas logo, logo no outro ano, né? O Goiás conseguiu subir pra primeira divisão novamente. Aí deu uma reformulada, né? Foi. Aí teve o Baltazar de mais experiente, né? Foi o Baltazar, o Zé Teodoro. O Zé Teodoro. E aí tinha uma meninada, né? O Marcelo Batista. Marcelo Batista, exatamente. É, aquele time foi legal, né? Volta Nascimento, treinador, né? Foi bom, foi bom. E como é que foi jogar com o Zé Teodoro, com o Baltazar? Ah, muito bom. Tinha, eles muito experiente, né? O Marcelo Baltazar. E a vontade de ganhar era muito grande. O Zé Teodoro, eu lembro que todo treinamento era como se fosse jogo mesmo, sabe? A dedicação dele, também do próprio Baltazar, né? Baltazar, acho que se eu não me engano, tinha acabado de chegar da Espanha, né? Isso. Tinha acabado de chegar da Espanha, então tava muito bem, fazendo muito gol. E eles ajudaram bastante também no dia a dia e também, às vezes, na peleção. Que o treinador pegava e falava bem assim, é o seguinte, nós vamos marcar sob pressão. Vamos marcar pressão o time deles. Aí os caras falavam, aí o Zé Teodoro e o Baltazar falavam assim, não, não, não. Como estamos jogando fora, é melhor jogar ali atrás. E aí ele falou, é isso mesmo que eu tô falando, marca pressão ali atrás. Pressão ali atrás. Então, ajudava em alguns aspectos e algumas mudanças no campo e no jogo. E foi uma época que, a gente tem as informações, a gente acompanhava também na época, O Goiás viajava de ônibus, né? Viajávamos de ônibus. Viajava de ônibus. Não era uma época tão fácil. Fizemos o campeonato brasileiro todo no avião de 36 lugares, avião pequeno, que era a hélice ainda. Tremia muito? Tremia de manau de subir, né? Na hora de subir, treme, né? Você tinha medo, não? Rapaz, eu tenho mais medo é de avião. Aquilo não foi feito pra voar, não, gente. É sério, eu imagino aquele peso todo voando, isso não entra na minha cabeça, sabe? Mesmo que as pessoas falam que é o mais seguro, é o mais seguro, mas não entra na minha cabeça. É duro. Aí nós fizemos com 36 lugares, imagina, com 36, com hélice. Aí subia, balançava demais, né? Mas quem pilotava, não era o piloto que pilotava mesmo o avião. Não era o piloto. Era o vento. Porque quando ventava, meu irmão, o avião ia pra onde o vento dava. E nós íamos jogar no sul, em todo lugar. E foi bom pra gente, sabe por quê? Porque o jogo em seguida, a gente já estava no aeroporto, chegava no aeroporto, descia, ia pro hotel, jogava. Já voltava, não ficava esperando, sabe? Era rapidinho. O nosso deslocamento foi muito rápido nesse ano. E com isso ajudou a gente demais, né? Nesse campeonato. É isso aí. Daqui a pouco você vai contar sobre o Campeonato Brasileiro de 1996, que o Goiás chegou na semifinal. E o detalhe, no início do campeonato, o Goiás estava mal, estava perto da zona de rebaixamento e de repente deu aquela... É, esse detalhe eu não sabia. É, é que ele mudou, cresceu no campeonato, né? Aí saiu o Cabralzinho, veio o Paulo Gonçalves e o time reagiu no campeonato. Daqui a pouco você vai contar sobre essa competição aqui no Tabelando. Agora é hora, oi de alegria. Oi! Produtos de limpeza é 3A. Concorrência não tá com nada. Venha agora pra 3A. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. 3A, o melhor que há. Campeonato Brasileiro de 1996, Goiás foi o quarto colocado. Na semifinal, jogou contra o Grêmio. Foi. Contra o Grêmio e foi desclassificado. Foi desclassificado por campeão, né? Mas o detalhe é que o Goiás, na primeira parte do campeonato, nas primeiras rodadas, não tava muito bem. Era o Cabralzinho que era o treinador e depois reagiu com o Paulo Gonçalves. Professor Paulo Gonçalves. Por que o Goiás reagiu? O que você lembra daquele campeonato? Até que ponto aquela competição foi especial pra você, Augusto? Olha, eu não tenho memória muito boa do começo, não lembro do começo, você me falando aqui, eu não tentei lembrar, não lembrei do começo. Nós távamos mal. Eu lembro do Cabralzinho, que foi nosso treinador, né? Foi um treinador, fizemos uma pré-temporada em São Paulo, né? E depois chegou o Paulo Gonçalves. Eu lembro mais do final, né? Que foram jogos que onde, na época, eram oito equipes que classificavam oito, os oito melhores do Brasil, né? Vaga pra Libertadores só tinha o do campeão, não era? O campeão, né? Acho que era só o campeão que ia pra Libertadores, se eu não me engano. O máximo vice, né? É, no máximo. Se eu não me engano, era só o campeão. Aí, eram oito times, e jogavam entre si, né? Pra ir pro mata-mata, até a final. E nós pegamos o Grêmio, e a portuguesa, Desportes, pegou Atlético. Aí, a portuguesa eliminou o Atlético, foi pra final. E nós pegamos o Grêmio. Aí, o primeiro jogo aqui, nós perdemos de 3 a 1, até o Arce fez um gol de falta, bateu uma falta, fez 1 a 0, nós tentamos sair, eles fizeram 2 a 0, acho que nós fizemos, se eu não me engano, fizemos 2 a 1, e fizemos 3 a 1. Aí, fomos pro jogo de lá, no jogo lá, o time deles era muito bom, né? Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, que até é de Goiânia. É de Goiânia, é de Goiânia, é de Pontalina, do interior. É de Pontalina, exatamente. Pontalina. Tem um menino também, do Sub-20, que é de Pontalina, que é primo, parece que do... Parente dele, né? É, parente do Paulo. Não, lá todo mundo é parente dele. Aleph, Aleph, zagueiro, é de Pontalina, é parente dele. Aí, foi pro jogo de lá, nós fizemos 1 a 0, né? Eles empataram, se eu não me engano, com o Rivarola, de cabeça. Aí, inclusive o gol do Evandro, de cabeça, o Evandro de cabeça, aquele tamenzinho, 1 metro e 20. Conseguiu fazer o gol de cabeça, aí eles empataram 1 a 1. Aí, nós fizemos 2 a 1. Aí, fizemos 2 a 1, aí no finalzinho eles empataram. Foi com você? Não lembro. Não, não, não fiz não. Você fez gol nesse jogo que fez, não? 2 a 2? Não. Lá, lá não fiz gol, não. É... Aí, eles empataram 2 a 2. Aí, nosso time foi eliminado. Se você não fez nesse jogo, você fez na fase de classificação. É, eu costumava... Eu me lembro que você fez um gol contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. É, de vez em quando eu dava sorte, quando não caía para a direita, eu fazia uns gols. Quando não caía para a direita, eu fazia uns gols. E esse time era impressionante, ele jogava por música, né? Esse time tocava muito fácil. Lúcio, Evandro, você... E só tinha menino, era menino, o Lúcio vinha da categoria de base. Tinha os meninos subindo, que treinavam juntamente com a gente, que era o Fernandão. Tinha... O Tullio. Tullio, né? Então, tinha muito menino da categoria de base, né? Na época, tinha muito menino novo no Goiás. E mesmo assim, nós chegamos a ser o terceiro... Quarto colocado. Quarto colocado? Quarto ou terceiro? Quarto colocado. Quarto colocado, né? No Campeonato Brasileiro. E se hoje tivesse Libertadores, o Goiás estaria disputando Libertadores. Com um time muito novo, com um treinador daqui do estado de Goiás, né? Então, assim, foi um tempo muito bom, né? Rei de Neguará. Exatamente. Também tinha o pessoal. Era, com certeza, um time inesquecível. Que o Goiás fez muitas negociações, conseguiu ampliar o seu CT, conseguiu melhorar muita coisa. E o CT, praticamente, naquela época, ele tinha um vestiário e o campo, né? Era, nós tínhamos só um campo. Era o campo de cima, que hoje é o campo 1, né? E os vestiários todos eram em cima, né? Ali nem era calçado, não. Ali era o barro ali. A região toda, assim, em volta do CT, também não tinha nada ali. Não tinha nada. Então, aquele time lá, eles conseguiram negociar vários jogadores, inclusive você, né? Exato. Eu fui um dos últimos. Deixa eu te contar a história. Olha, o Evandro foi pro Flamengo, o Lúcio foi pro Flamengo, o Romeu foi vendido pro Corinthians, se eu não me engano, 2 milhões. Isso. Né? Aí foi vendido o Dio, o Heide foi pro Botafogo. Isso. Aí saiu o Kleber. Pro Fluminense. Pro Fluminense. Aí saiu mais quem? Aí saiu praticamente... Kleber pro Inter. Kleber saiu. Não, saiu o time todo. Aí Fernando, saiu o time todinho, né? Por isso que a importância de um time tá ganhando, né? De time tá, principalmente no Senado Nacional, fazer uma boa campanha aqui, isso aí ajuda demais o clube. E o clube, se tem jogadores de base, jogadores que tem vínculo com o clube, o clube ganha muito, né? Isso é muito importante pro clube. Aí o Evandro... Aí esses jogadores foram vendidos. E eu ficando, rapaz... Você pensou, ué? Ué? Só eu que sou vendido. O telefone não tocava, não? E eu tive proposta do... O que eu fiquei sabendo. Atlético de Madrid. O senhor da Suíça que o Túlio foi, era pra mim ter ido junto. Inclusive o presidente contou uma história e disse que o empresário tava lá assistindo lá, né? Falou, Augusto, falou que tava interessado pra mim, viu outros jogos. Aí foi assim, uns jogos. Um jogo contra o... O... Interior de São Paulo. Bragantino. Em Bragança Paulista, né? Bragantino. Bragantino, que na época o Bragantino era Mauro Silva de volante. Eu jogava de ponto esquerda na época. Mauro Silva de volante e o lateral direito jogou na seleção. Muito bom, que chegava porrada, rapaz, forte. Paulo Vinco, não, né? É um lateral direito aqui. Chegava, rapaz, os caras marcavam muito forte. Mauro Silva, tudo. E era do meu lado, que eles marcavam do meu lado, rapaz. E marcava demais. E o cara tava assistindo o jogo lá. Te batendo? Não, chovendo, sabe? Chegando lá, se eu só pulava, porque não tinha jeito. Os caras chegando na porrada. Aí depois, quando foi na hora de me negociar, o presidente falou, né? Eu falei, ó, corre aí, o Augusto, quanto vai ser e tal, tal. Ele falou, não, quero ir meu jogador, não. Ele parece que tem perna de vida, porque ele pulava toda hora. Eu falei, mas como? Um cara desse tamanho, não tinha jeito. Aí todo mundo saiu, eu não saí. Aí eu peguei, cheguei, fiquei dois meses sem assinar contrato, né? Sem assinar contrato e você não tinha vínculo, aquilo que eu falei da lei, né? E sentar recebendo, sentar... Exatamente. E ficava fora lá, mas era do clube. Aí eu peguei e fui fora, aí o seu alê, o Goiás tava precisando de mim, né? Aí o seu alê falou, seu Augusto, e eu gosto muito do seu alê por causa disso, e foi muito sincero, ele falou, Augusto, se você assinar contato aqui com o Goiás de três meses, antes desses três meses eu te vendo. De jeito pra mim. Eu falei, tá bom, seu alê. Aí eu fui lá, confiei na palavra dele, fui lá, assinei. Passou duas semanas, ele me vendeu pra portuguesa. Portuguesa vendeu o Zé Roberto, foi pra final, né? Aí vendeu o Zé Roberto pra fora, aí pegou e me contratou. O Zé Roberto era lateral esquerda na época, né? O Zé Roberto era lateral esquerda da Portuguesa na época. Aí o Zé Roberto foi vendido e eu fui pra Portuguesa e fui vendido também, né? Então foi várias negociações que o Goiás fez nessa época, que foi muito bom pro Goiás, pro patrimônio do Goiás. E você fez sucesso lá na Portuguesa, foi bem, né? Você fizeram boas campanhas nos dois anos. Nós tivemos dois anos, lideramos o Campeonato Brasileiro, acho que se eu não me engano, oito, seis a oito rodados. O Edinho, Edinho era o treinador, hoje ele é comentarista do Sport TV. Sei. O Edinho Nazaré. É, então, Edinho era o nosso treinador na época, tava muito bem, nossa equipe liderando o Campeonato Brasileiro em vários rodados. Nosso time era muito bom. Aí o São Paulo fez uma proposta pra ele, ele ia largar a Portuguesa e ficou entre a Portuguesa e a São Paulo, aí os portugueses descobriram. E o português é muito bravo, porque eles dão de padaria lá de São Paulo. É. Ficaram muito bravos com aquilo, aí pegou e acabou que ele não ficou na Portuguesa e nem foi pro São Paulo. Aí nosso time trocou de treinador, aí onde teve uma caída, mas mesmo assim nós ficamos, se eu não me engano, no Brasileiro, nós chegamos entre os quatro, entre os quatro. Como é que ia trabalhar pros portugueses? Ah, como é que eram eles? O tempo que eu tive lá foi muito bom, sabe? Assim, é... Nós fizemos um bom Campeonato Paulista, fomos eliminados no Campeonato Paulista com o maior roubo da história que eu vi no futebol. Ah, você... Javier Castrilli, o nome do... Você tava naquele jogo, é mesmo. Javier Castrilli, o nome do... Não esqueçam nunca esse nome. Nós fomos jogar com o Corinthians, nosso time muito bom. Nós fizemos 1x0 no Corinthians, jogo no Morubi. Nós fizemos 1x0 e logo em seguida, escanteio, bateram na área, ninguém caiu, não teve nada. Falou que o Evair segurou o cara, mas não teve nada disso, nos vídeos mostrou, aí o juiz deu o pênalti. Todo mundo vai em cima, vai em cima, vai em cima e nada. Deixamos bater, bateu. Mas nosso time era muito bom, era o primeiro tempo. Empataram o jogo, 1x1, gol, Marcelinho Carioca. Empataram 1x1. No segundo tempo, nós fizemos 2x1. E nosso time em cima do Corinthians, 2x1. O Corinthians jogava por empate. E o nosso time 2x1, 2x1. 45 já, acabou o jogo. Acabou o jogo, acabou o jogo. Se eu não me engano, foi um zagueiro muito bom que tinha no Corinthians. Como é o nome dele? Da seleção paraguaia, parece. Gamarra? Gamarra. Gamarra levou para o lado assim, já no lateral, cruzou na área. O César sozinho, o César colocou a mão para trás e dominou no peito. Quando dominou no peito, o juiz, 45, era o último lance. O estádio todo, só corintiano, né? Porque o Corinthians lá é uma força muito grande. Aí, o César colocou a mão para trás, meteu o peito. O juiz, pim, pênalti. Para quê, rapaz? Todo mundo em cima dele. Jogador do meu time chorava. O Evair chorou. Foi. Todo mundo em cima do árbitro e tal, e tal. Foi expulso um, foi expulso o outro. Até a torcida do Corinthians sentiu isso. É porque o Vale Refeição, que patrocinava o campeonato, e queria afinar o Corinthians, porque era importante para o Corinthians e São Paulo. São Paulo já estava na final. Era importante para o Corinthians, né? Importante para o patrocinador, sabe? E por isso trouxe o Javier Castrilho. Aí, não vai, não vai, não bate, não bate, não bate. Aí, o treinador vai e manda a gente deixar bater. Mas foi, tinha sido expulso. Antes, chorar, os caras choraram. Porque era uma coisa feia, sabe? Aí, bateram, fizeram o gol. Já no finalzinho, não tínhamos como fazer mais nada, né? E aí, o Corinthians foi classificado. E até os próprios torcedores do Corinthians acharam aquilo muito chato. Acho que foi o maior roubo da história. Pelo menos comigo, foi o maior roubo que eu vi no futebol. E é lamentável ver uma situação dessa. E coisas que só acontecem com a portuguesinha. Valeu a pena a sua passagem por lá? Valeu, foi muito bom. Foi dois anos muito bom. Fiz muitos gols. Fizemos bons campeonatos. Os dois anos... Inclusive, os cinco anos que eu tive no Goiás, os cinco anos nós classificamos entre os oito melhores do campeonato brasileiro. Apesar do ano que nós caímos por causa do modo, mas os outros anos tudo nós classificamos entre os oito primeiros colocados. E na portuguesa foi a mesma coisa. Dois anos que eu tive lá, os dois anos nós classificamos entre os oito também no campeonato brasileiro. Então foi uma passagem muito boa. Por isso que quando chegava no final do ano, Corinthians, o próprio Cruzeiro, Santos, todos faziam proposta para mim. Eu tinha várias propostas de vários times grandes do país. Apesar de ser atacante, jogar de meia e depois fui para a lateral. E mesmo assim tinha várias propostas. E depois de lá eu fui para o Corinthians. É, sobre o Corinthians você fala daqui a pouco em um minuto aqui no Tavelando. Vem pra cá você, vem pra cá você. Venha conferir nossos preços, venha conferir nossos produtos. Temos tintas, temos produtos de higiene e temos produtos da área de embalagem. Venha pra cá você, Avenida Perimetral Norte. E 3A, ou melhor que A. É isso aí. Aqui no intervalo você contou um negócio, uma atitude muito bonita que teve a diretoria da portuguesa, né? Pagou o bicho pela classificação, pelo título. Exatamente. Daquela confusão toda eles viram que o nosso time era muito bom. Nós íamos ser campeão paulista. Nós íamos ser campeão paulista. É coisa que só acontece com a portuguesa mesmo, né? Aí nós íamos ser campeão, teve aquele roubo do Javier Castrilli, né? Que eu estava comentando. Aí os diretores reuniam todos os jogadores, chamou o capitão e falou aqui, ó. Pra gente, pra nós diretores, pra nós torcedores da portuguesa, vocês são campeões. Pra gente vocês são campeões. Aqui, ó, tá o bicho de campeão, que eles tinham prometido pra gente. Aqui, ó, tá o bicho de campeão. E deu o bicho de campeão pra gente. E falou ainda, além do mais, além do bicho de campeão, vamos dar 11 carros pra vocês. E pegou e deu os 11 carros pra gente. Que isso, hein? Tem time, hoje em dia, que ganha e não paga a premiação, né? Não paga a premiação. Então, foi um negócio, assim, impressionante. Eu tenho um carinho muito grande pela portuguesa, pela sinceridade do português, né? O que eles fizeram com a gente foi muito bom. É muito legal, muito legal. Muito bom saber disso. No Corinthians, como é que você avalia a sua passagem por lá? Assim, foi muito boa, né? Em algumas partes, eu tive uma turbulência muito grande, né? Cheguei como o ídolo, uma das melhores contratações, tanto eu quanto foi apresentado, até foi eu, e Luizão, fomos apresentados juntos, né? E já tinha um time muito bom, que era o meio campo, era Rincón, Rincón e Vampeta, os volantes, Rincón e Vampeta, Marcelinho e Ricardinho, e na frente fez Edilson e Luizão. E eu jogava... Você estava naquela época, aquele racha do... do grupo do Marcelinho, do grupo do Ricardinho? Não, era racha, era todo dia. Todo dia? Não tinha... Eles brigavam fora, tinha alguns atritos fora, não é que brigavam, mas tinha alguns atritos, mas quando ia para dentro do campo, era todo mundo junto, era uma amizade, uma busca pelo... algo mais, sabe? Era impressionante. E eu fui contratado, fui da portuguesa, fui contratado, e acidei um contrato de dois anos com o Corinthians, tinha proposta de mais outros times, o Santos estava interessado, o Cruzeiro também, mas eu resolvi para o Corinthians pela proximidade que era perto para mim, não tinha que mudar de colégio para os meus filhos, não tinha que mudar moradia, ficava muito cômodo para mim, eu continuar lá em São Paulo. E também a torcida do Corinthians gostava muito. Aí eu peguei e fui para o Corinthians, aí lideramos, aí chamava, aí nosso time começou a ganhar, ganhamos a primeira, ganhamos a segunda, campeonato brasileiro, a terceira, ganhamos a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, e já era chamado como um green team, era o melhor time, e foi crescendo, aí no jogo pegamos Palmeiras do Felipão, um, Palmeiras muito mal, Corinthians, green team, melhor time, aí no jogo no Morumbi, meteram uma bola de um lado para o outro, a minha deficiência que eu falei, logo no começo, veio na minha direita, eu, no lugar de eu tentar espamar, foi querer dominar de direita, quando eu fui dominar, eu dominei errado, a bola saiu, caiu para trás, a bola saiu, Rogério veio, Dida saiu, quando Dida saiu, Rogério, pumba, fez um a zero Palmeiras. aí a torcida, culpa de quem? Augusto, imagine, 40 mil, aí daqui a pouco, meteram uma bola no fundo, eu dei um carrinho no Paulo Nunes, tirei a bola, mas peguei o Paulo Nunes, aí cruzamento na área, o rincón falhou, o cara fez de cabeça, culpa de quem? De quem fez a falta, aí foi uma turbulência muito grande, e eles ganharam esse jogo de 4 a 1, se eu não me engano, ganharam o jogo de 4 a 1, aí a torcida pegou no seu pé, não, eu pegava na bola, imagine, 5 pessoas fazendo Havaia, imagine 40 mil, nossa, de vai ano, aí joguei o jogo todo, aí joguei mais umas 5 partidas, aí, aí como a pressão estava muito grande, eu não estava aguentando, eu falei, Oswaldo, Oswaldo de Oliveira era o nosso treinador, na época, Oswaldo que hoje é treinador do Botafogo, Oswaldo, estou aguentando mais não, a pressão está muito grande, os caras nem dormiam em casa, eu estava dormindo, aí ele falou, não, você pode deixar, aí não tinha outro lateral esquerdo, que me contratou, eu fui contratado como um dos melhores jogadores do time, aí eles pegou, chamou o menino do sub-vim, da base, Kleber, lateral esquerdo, aí veio o Kleber, e jogar com o Ricardinho era muito fácil, você dava nele, ele achava espaço para te achar, era muito fácil aquilo, o time que a gente tinha era muito bom, aí o Kleber pegou, entrou, começou, foi jogando, foi entrando, foi entrosando, e o nosso time começou a ganhar, começou a ganhar, fomos campeão brasileiro, em cima do Atlético, e logo em seguida, veio o Mundial, nós fomos campeão mundial. Só passais pelo Botafogo, foi rápida, foi, aí, quando nós fomos campeão mundial, Botafogo fez uma proposta para mim, fui para o Botafogo, aí fui para o Botafogo, joguei o Campeonato Carioca, fui empestado para o América Mineiro, quando o América Mineiro estava na primeira divisão, aí fiquei no Botafogo, aí voltei para o Botafogo novamente, aí no jogo lá, acabou o jogo, fui para casa, aí quando eu estava no treinamento, aí ligaram lá na minha casa, aquilo que eu te falei, o Zico? É, aí o Botafogo, eu estava no Botafogo, conta essa história aí, aí eu estava no, tinha saído para treinar, aí minha esposa chegou e falou, Augusto, é o seguinte, ligou, o seu Zico ligou aqui, queria falar contigo, aí eu falei que estava no treinamento, aí ele deixou o telefone aqui, queria falar contigo urgente, não sei o que que era. O que você imaginou que era o seu Zico? Aí eu falei, como é que é? Quem que você pensou? O que eu pensei? Poderia ser o seu Zico? Eu falei, seu Zico, deve ser algum, algum pedreiro que iria arrumar alguma coisa lá em casa, ou vendedor de alguma coisa, aí eu peguei, eu falei, ah, seu Zico, eu falei, eu vou ligar, eu peguei, o telefone liguei, ele falou, ô seu Zico, tudo bom? Aí eu falei, gostei ainda com ele, ô seu Zico, tudo bom? O que que o senhor dizia, seu Zico? Ele falou, não, aqui é o Zico do Flamengo, jogador do Flamengo e tal, porque eu sou diretor no Cachimantes, no Japão, aí eu já assustei, né? O seu Zico, ô Zico, tudo bem? Já mudei a voz. Aí eu falei, ô Zico, tudo bem? Ele falou, Augusto, é o seguinte, eu sou diretor do Cachimantes, no Japão, e o Soma, jogador da seleção japonesa, o lateral esquerdo da seleção japonesa, que joga no nosso time, machucou o joelho, e ele vai voltar daqui uns 3, 4 meses, e nós precisamos do lateral esquerdo, o time está muito mal, o time foi em 12º lugar, no primeiro turno, e vai começar o segundo turno agora, eu queria que você fosse para lá. Eu falei, ô Zico, não tem jeito, porque eu tenho um contrato no Botafogo de dois anos, fiz um contrato de dois anos, mas tenho quase um ano ainda de contrato, um ano e pouquinho de contrato, e não tem como eu ir. Aí ele, ah, então tudo bem, tal, tal, aí pegou e desligou. Aí quando foi a noite, o Baltazar, que era meu empresário, Baltazar, chileiro de Deus, pegou e ligou lá em casa, falou, ô, gostei, bom, bom, e conversando, a gente conversando, eu falei que o Zico queria me levar para o Japão, ele, não me dá o telefone agora que você vai, eu falei, como, eu tenho um contrato? já estava no Japão. Aí na outra semana eu viajei para o Japão, falei, rapaz, ir para um país que eu nunca, nunca tinha saído. Para quem é lá do Gama, lá do final do Gama, lá em Brasília, interiorzão lá de Brasília, nunca tinha, assim, ido para tão longe, assim, ir para o Japão, cara, eu pensava, rapaz, e foi na época que teve uns terremotos aí, eu com medo, rapaz, eu falei, rapaz, tem que ir para o Japão, aí pegou e fui para o Japão, aí foi. Valeu a pena? Foi. Ah, foi muito bom. Cheguei, o time estava em 12º lugar, acabou o primeiro turno, aí começou o segundo turno, na minha estreia eu já fiz um gol de falta, meu time jogava, era eu, o Bismarck e o Fabiano, o zagueiro que jogou no Goiás, né? Aí depois no outro ano veio o Euler, filho do vento, jogou comigo, jogou lá também no Cachimantes. Aí no primeiro ano, na minha estreia eu já fiz um gol, no segundo jogo, nós viemos fora de casa, estava um a um, o lateral direito cruzou, porque lá é o seguinte, um lateral vai, o outro tem que ficar, a sua excelência falava, um vai e o outro fica. Aí o lateral direito, no finalzinho do jogo, o lateral direito, eu sempre tive um condicionamento físico muito bom, né? No finalzinho do jogo, os caras cansados, eu falei, ah, eu vou. O lateral direito cruzou, eu fiz o gol de cabeça, lá ganhamos o jogo 2 a 1, o segundo jogo também. Beleza. Aí começamos a ganhar jogos, resumindo a história, ganhamos o segundo turno, fui um campeão do segundo turno. Ganhamos todos os jogos, menos um, que foi o jogo que eu tomei o terceiro cartão amarelo. Aí pegamos um time lá no mata-mata, o campeão do primeiro turno, contra o campeão do segundo turno, fomos jogar o primeiro jogo fora de casa, nós com o jogador a menos, nós empatamos o jogo lá, aí fomos para o jogo em casa, nós ganhamos no gol de gol, gol do Ogaçawara, Ogaçawara fez o gol, nós fomos campeões em seis meses que eu estava lá, já tinha sagrado esse campeão, fiz uma campanha muito boa, fiz vários gols, eu acho que se não me engano, foi o segundo ou terceiro, eu como lateral, fui o segundo ou terceiro artilheiro do Cachimba, nesse turno, aí o lateral da seleção, que eu fui substituir ele, que tinha feito a cirurgia, que era jogador da seleção japonesa, recuperou o joelho, mas não voltou, aí arrumaram outra posição para ele, fizeram, eu fui fazer o contrato apenas seis meses, aí depois eles renovaram o meu contrato mais um ano, você jogou em outro time lá, aí fiquei mais um ano no Cachimba Antlas, fui campeão do Atenor Raio, aí depois fui para um time da segunda divisão, Kawasaki Frontari o nome do time, aí fui para o Kawasaki Frontari, no Kawasaki Frontari, o time tinha muitos anos que não subia, aí quando eu fui para lá, fiz um bom campeonato, fiz 19 gols, na segunda divisão, mesmo jogando de lateral, aliás, lá não era lateral, mas era ala, nós jogávamos com três zagueiros, no frontário jogava, no Cachimba jogava com quatro, atrás, e no frontário era três zagueiros, e eu jogava de ala, aí eu tinha mais liberdade, fiz 18 gols, aí nós não subimos por causa de um ponto, nossa, acabou o campeonato da segunda divisão, não subimos por causa de um ponto, sabe o que é isso? Chega a doer, aí não subimos, aí no outro ano eles falaram, Augusto, renova com a gente mais um ano, mais um ano, tá bom, aí renovei mais um ano, aí subimos com oito, subimos o time com oito, oito rodadas de antecedência, nós subimos o time para a primeira divisão, que beleza, aí foi festa na cidade, foi bom demais, aí eles falaram, Augusto, fica mais um ano agora, fica mais um ano agora, que nós não temos experiência, e você já foi campeão da primeira divisão, fica mais um ano aqui na segunda, agora que nós subimos, nós queremos manter-se na primeira, fica mais um ano e tal, aí eu falei, ah, tá bom, aí renovei de novo, fiquei mais um ano lá, aí fiquei mais um ano lá, aí ficamos em sexto lugar no campeonato da primeira divisão, aí eu falei, vou parar, já tinha quatro anos e meio lá, né, tudo diferente, meus filhos estavam lá, meus filhos estudavam lá também, né, engraçado, que lá meus filhos sofreram muito, porque eu morava aqui, tinha um cemitério aqui, o colégio deles era aqui, se eles, para eles irem para o colégio, eles tinham que dar a volta no cemitério, que demorava em torno de 35 minutos, não, 25 minutos, por dentro do cemitério, era 5, 10 minutos, estava no coiso, aí eles passavam todo dia dentro do cemitério, meus filhos, eles iam dar a volta, não, já para eles dar a volta, não, eles passavam dentro do cemitério, e às vezes a aula terminava à noite, minha filha fazia atividade à tarde, duas vezes na semana, fazia atividade à tarde, e 6 horas o cemitério fechava, aí quando o cemitério fechava 6 horas, e às vezes acabava 6 e meia, mais ou menos, aí minha filha, para vir embora, ela, eu não vou dar essa volta toda não, pulava o muro do cemitério, passava dentro do cemitério, para ir para a minha casa, gastava 5 minutinhos, não ia andar 25, aí fiquei no frontário, fiquei no frontário 2 anos, tem saudade lá? tem, tem muita saudade, tem saudade do sushi, sashimi, da língua não, não tenho saudade nenhuma do terremoto, não tem não, nenhuma rapaz, eu nunca tinha visto aquilo, tem um dia, quando eu cheguei no Japão, falaram que tinha terremoto, mas terremoto, só sei que balança, mas como é que é isso, né, aí eu dormia, eu estava, aí eu estava dormindo um dia, acho que já tinha uns 10 dias que eu estava lá no caixinho, aí começou a balançar, rapaz, impressionante, balança, do nada, balança tudo, começou a balançar, começou a balançar, aí eu peguei, saí correndo, fui no quarto dos meus filhos, quando eu cheguei na porta, para tudo, do jeito que começa, para, para, parou, o cara, impressionante aquilo, e na outra noite, pequenininho, terremoto pequeno, é constantemente, e daqui a pouco, balançava, eu estava tão acostumado com aquilo, que às vezes eu chegava do treino, sem sono, eu torcei para ter um terremoto, para me balançar, para dormir, sabe, para ver se eu dormir mais rápido, porque, isso eu não tenho saudade nenhuma, do terremoto, do tufão, não tenho saudade nenhuma, que aqueles ventos fortes, vindo de duzentos, poucos quilômetros por hora, né, também, coisas que eu não tenho saudade, não tenho saudade do avião nenhum, porque eu tenho medo de avião muito grande, agora eu tenho saudade da comida, sabe, final do mês, sushi, sashimi, afinal do mês, afinal do mês, é que eu mais tenho saudade, mas agora falar assim, da língua, não tem muito, você é casado? sou casado, qual o nome da esposa? Lena, dona Lena, fala sobre a dona Lena, Então, no Japão, no Japão, eu era casado com, era outra esposa, aí eu peguei, separei, separei, vindo para cá, separei, casei novamente, e com a Lena, nós casamos, casamos esse ano, a gente casamos, já tem dois anos que nós namorávamos, e casamos agora esse ano, e é uma pessoa assim, muito gente boa, sabe, a primeira namorada minha de infância, sabe, amiga minha de infância também, e temos assim, um relacionamento muito bom, o convívio nosso é muito bom, as coisas que ela gosta, eu gosto, então tem sido assim, muito agradável, eu tenho dois filhos, dois filhos com a outra esposa, a minha esposa, qual o nome deles? César Augusto, o César Augusto, por isso que eu coloquei o nome do César, no meu nome mesmo, é porque você não é Augusto César, você é Augusto Pedro Sousa, Exatamente, então é homenagem ao filho, Exatamente, homenagem ao meu filho, e minha filha é Michele, ela é formada em jornalismo, propaganda e marketing, Ah, que legal, e ela faz, mas ela quer trabalhar mais de publicidade, mas não quer sair do esporte, ela quer fazer marketing esportivo, e é uma área que precisa mesmo, então ela quer fazer marketing esportivo, tem agora um curso da CBF, ela disse que vai fazer também, CBF não, da FIFA, ela quer fazer após, nesse curso, para a FIFA, então ela é muito interessada, gosta muito de futebol, torce para o Boca Juniors e também para o Corinthians. Técnico sub-20 do Goiás, você foi técnico do time principal lá do Gama, no Botafogo, de Brasília, o que você espera da sua carreira, quais são os seus planos como treinador, Augusto? Bem, eu nunca fui treinador de base, aí eu tive o convite, antes de vir para o Goiás, eu estava, joguei a Copa do Brasil pelo Gama, disputei pelo Gama, alguns times da Série D, eu como treinador, já tenho já seis a sete anos que eu trabalho como treinador, mas só de time pequeno, e você sofre, aprende, sofre, mas é muito gratificante, eu, por ser apaixonado por futebol, foram 23 anos de profissional, e como treinador, apesar de ter trabalhado em times pequenos, mas com, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu tenho colocado em prática, e tive, tive o privilégio de ser lembrado pelo presidente, João Bosco, juntamente com o Marcelo Segurado, pegou e fez, fez um propósito para mim, falou, Augusto, você não quer trabalhar no Goiás, no Sub-20, né, isso me interessou bastante, era um desafio, né, você trabalhar num time grande como o Goiás, time de Série A, né, aí eu peguei, não, eu vou, e gostei muito, sabe, assim, tem sido muito bom o trabalho que eu tenho feito ali, tenho procurado me dedicar ao máximo para o Goiás, mas, 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 o mesmo, coisa maior como profissional, até porque, é, por trás de mim, eu tenho uma carreira de 23 anos como atleta profissional, né, de clubes grandes, de títulos brasileiros e mundiais, né, por trás de mim tem grandes treinadores que eu treinei, além disso, também tem os estudos, também, tem, tem também, é, a experiência internacional também, sabe, o desejo, a vontade de estar sempre no futebol, a vivência toda do futebol, então, eu pretendo continuar, é, como, como treinador, mas, provavelmente, daqui a uns tempos, como, como, é, voltar novamente, é, como treinador profissional, porque na base é muito bom, é importante, mas, é, eu quero algo mais, né, eu gosto da cobrança, da, e estou buscando isso cada, isso a cada dia, né, procurado me especializar, e estudar, porque isso é importante, futebol, bem que está se renovando muito, né, a gente vê a liga, é, a Bundesliga, né, o campeonato alemão, a intensidade de jogo, a velocidade, e você tem que, procurar colocar isso no, no, na cabeça do brasileiro, né, o Felipon está fazendo isso muito bem, tem que ver que, a seleção brasileira está jogando já com mais intensidade, marcando mais forte, todo mundo marca, todo mundo ataca, compactação, e, outras coisas que o futebol está exigindo, e, como eu trabalhei a vida toda, tenho minha especialidade nisso, e pretendo, é, daqui a uns dias, estar mexendo com, novamente, com o profissional, para, procurar, procurar crescer cada vez mais na profissão, naquilo que você faz. Augusto, você é feliz? Muito feliz, eu sou muito feliz, e isso, é, assim, eu digo, eu vivo, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, por me dar, por ter me dado a vida, sabe, a cada dia, eu vivo, o dia todo, quem me conhece, sabe, eu vivo o dia todo intenso, alegre, sabe, eu sou muito feliz. E eu fiquei muito feliz com sua presença, tenho certeza do sucesso da sua carreira, pela história bonita que você tem, pela determinação que você tem, você vai fazer sucesso nessa carreira, muito obrigado. Obrigado. Por ter vindo, dava mais umas duas horas de programa, de resenha, né? André, eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, estou à disposição de vocês, quando, quando a cidade precisar, sabe que eu estou ali no Goiás, trabalhando no dia a dia, para fazer o Goiás, cada vez mais grande, é, tá o Goiá, o Guará, que é meu auxiliar, né, inclusive um abração muito grande para o Guará, que está no dia a dia, para, estamos fazendo, trabalhando ali em prol do Goiás, né, estamos ali na batalha. É isso aí, tabelamos com Augusto César, técnico do Sub-20 do Goiás, ex-jogador do time Esmeraldino, e de tantos times do futebol brasileiro e mundial. É isso aí, na semana que vem, outro convidado especial. Um abraço. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. 90 minutos...